Este seu olhar Quando encontrou o meu Fala de umas coisas Que eu nem posso acreditar Doce é sonhar E pensar que você Gosta de mim Como eu de você Mas a ilusão Quando se desfaz Dói no coração De quem sonhou Sonhou demais Este seu olhar Quando encontrou o meu Fala de umas coisas Que eu nem posso acreditar Doce é sonhar E pensar que você Gosta de mim Como eu de você Mas a ilusão Quando se desfaz Dói no coração E que sonhou Sonhou demais Dói no coração Dói no coração Ah, se eu souber se entender A se eu souber se entender O que dizem O que dizem O que dizem Amém.